Oi gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Bruno de gravar mais um vídeo pra vocês. E bom, hoje tá aqui um vídeo pra vocês de Roblox. E no vídeo de hoje eu estou gravando a escola americana do Roblox. Eu não me lembro. É isso. E bom pessoal, hoje vai ficar um pouco confuso pra mim gravar porque eu não tô com... Ele tá aqui, ó. Então vai ser um pouco mais complicado. Mas hoje eu vou mostrar a minha casa aqui. Bom, essa é a minha casa. É essa casa toda amarela. Aí ela tem um jardinzinho aqui. E aqui a gente tem essa casinha de cachorro. Bom, então eu vou começar pela garagem, né? Bom, eu vou deixar com barulho, tá? Na verdade eu acho que não vou porque... Ok, vamos fechar. Bom, eu tô com dois carros aqui. O primeiro é esse normal que a gente tem. E esse é o micro, né? O carro que eu mais gosto. Bom, aqui é abrindo. Vamos lá. Vindo pra cá, a gente tem essas duas plantinhas quando entra. E pra cá a gente tem televisão. Gente, essa televisão... Algumas coisas eu vou falar pra vocês. A televisão é da minha casa antiga, que é a primeira casa que vocês têm. Essa foi a minha segunda casa nesse jogo. Aqui é o lugar da televisão, sofá. E bem aqui atrás já é a cozinha. A gente tem essa mesinha. E aqui a gente tem o lugar de pegar sorvete. Aqui a gente tem essas cadeirinhas, que é pra sentar, né? Retagio. Aqui tem o fogão, a torradeira. Aqui a pia. Gente, eu não sabia que dá pra pegar. Dá pra pegar um cafezinho, dá pra pegar um sucozinho. Eu acho que só não dá pra pegar pão. Torrada, no caso, ó. Então pega o cafezinho na mão, senta ali e bebe. Vou continuar mostrando aqui pra vocês. Aqui tem a geladeira. E vamos subir pro andar de cima. Nessa primeira porta, é o meu escritório. Vamos dizer... Que isso, gente? É o meu escritório. Vamos dizer... Bom, aqui temos a estante, uma planta e um rádio. Aqui, pessoal. Eu vou dizer que esse negócio aqui é azul. Vou mostrar pra vocês. Então, gente, eu vou ficar subindo aqui, tá? Essa daqui, ó. É tipo uma JBL, tá? Aqui tem o teclado, papel. Ele tá voando mesmo porque não deu pra colocar. O monitor eu pensei que era bem pequeno, mas é... Epa! Muito grande. A gente tem ali o mouse e o teclado, né? Eu comprei... Gente, eu comprei tudo separado. Tem um que vem tudo, mas eu preferi comprar tudo separado. A mesa eu acho que eu vou pintar depois. Aqui eu fiz esse super quadro. Gente, eu não sei o que que tá acontecendo com essa casa. Bom, aqui é a minha academia onde eu vou malhar, né? Aqui nós temos o sofá pra descansar. Aqui nós temos o pra malhar. Tá pronto? A gente malha. Ai, é impressionante, né, gente? Eu caí. A gente tem esteira que não funciona assim, do jeito. O jeito que ela funciona é você só correndo. Temos os pesos que não funcionam. A bola de ouro aqui não funciona e nem o tapete de ouro, eu acho. Depois esse tapete aqui no meio. Tenta aumentar mais um pouquinho. Bom, pessoal. Aí, aqui a gente tem o meu quarto. Gente, eu vou falar porque eu tô colocando som e não tô colocando. Porque, às vezes, com o som, pessoal, um dia, o barulho do jogo ficou muito mais alto. E ele ficou mais baixo que a minha... Ele ficou muito mais alto que a minha voz. Por isso que eu não quero que aconteça nada. Vamos lá. Entrando dentro do meu quarto, a gente já viu o quarto da roupa. Isso aqui eu vou mostrar assim porque é muita coisa bonita. Aliás, eu já tenho que mostrar tudo. Uma plantinha que nós temos aqui. E ao canto nós temos uma casinha de cachorro. Eu não tenho cachorro, mas eu pretendo comprar. Mas eu não sei, eu não tô conseguindo comprar com a moça. Bom, aqui a gente tem ração, água, né? Ração e água. Meu quarto, minha casa inteira é feita só no amarelo e branco. E, às vezes, eu coloco algumas cores diferentes pra diferenciar. Temos o porquinho de dinheiro. Essa televisão, pessoal, era lá de baixo da sala. Bom, mas eu decidi colocar aqui porque tava muito estranho. A TV gigante ali e uma TVzinha pequenininha aqui. Aí eu preferi colocar a TV gigante. Aí aqui, pessoal, tem o sofazinho. Aí atrás do sofá tem a minha cama, tá vendo? Que não tão grudados, grudados. Mas como se fosse. Aqui tem a minha caminha, o meu abajur e o negócio do abajur, né? E aquele super quadro ali, ó, que é tipo o da Índia, do Japão, essas coisas. E assim que é o meu quarto. Eu achei ele bem bonito. Talvez eu faça rotina aqui. E aqui nós temos o meu banheirinho super bonito. Vou entrar. Abre porta. Eu não mostrei tudo, né? Aqui nós temos o lugar onde, vamos dizer, que eu vou fazer, tipo, minha maquiagem. Tem o espelho e a cadeirinha. Aqui nós temos outras utilidades. A roupa suja e o pajérico. Vamos mostrar. Aqui nós temos o vaso sanitário. Aqui que o espelho é uma imagem que nem tem no meu corpo, na minha cama. Mas tudo bem. E aqui temos o banheiro. E aqui nós temos a okéia. Minha banheira. Minha banheira, ela é muito estranha. Vou falar por quê. Porque eu acho muito estranho. Uma banheira desse tamanho, você tem que só sentar no fundo. E eu não sei se tem água. Mas é assim que fica. Só isso daqui que tem utilidade. Isso daqui, ó. Só dá pra mudar se você clicar em personalizar pôster. Mas no caso eu não quero. Bom pessoal, então essa é a minha casa. Se vocês gostaram, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like e comentem aqui embaixo se vocês gostaram da minha casa. E eu também vou mostrar pra vocês. Eu dando um passeio de carro. E eu tô pensando em comprar o quê? Mais coisa. Mais carro. Então eu vou clicar ali, pessoal. Eu gosto de vir em comprar casa. Aí a gente já clica aqui em carro. Eu vou tentar... Eu vou tentar... Aqui, ó. Tá vendo? Micro. Aqui, ó. Eu vou pegar o pincel pra vocês poderem ver. Desenhar. Aqui o micro. Tá vendo? Esse daqui. Ele custa 400 reais. Não se preocupe. É barato. Tô pensando em comprar, pessoal. Algum novo. Sabe? Não sei qual, mas tô... Bom, pessoal. Eu acho que eu vou comprar esse SUV. Eu acho que eu vou comprar esse SUV. É. Vamos lá dar uma passeada de carro, então. Eu vou precisar... É, que eu não quero sair esse barbel. Vamos interagir aqui. Dirija. Eu vou dir... Gente. Ai. Eu não gosto assim, mas tudo bem. Normalmente, ele já fica spawnado aqui. Fica outro carro spawnado aqui. Close. Ó, fica aqui. Meu Deus. Beleza. Vamos lá. Alguém pode me dizer, gente? Como é que a garagem abriu? Como que a garagem abriu? Que estranho. Hum... Hum... Meu... Gente, eu não sei dirigir no celular. Por isso que eu vou ficar apertando umas coisas muito, né? Gente, parece que não tem ninguém morando aqui. Parece que é essa hora. Nove, eu acho, né? Se não, são dez, né? Dez horas da noite e não tem ninguém. Olha, tem outra pessoa que tem a mesma casa que eu. Eu vou tentar ir para a escola, né? Eu vou tentar ir para a escola, né? Porque... Consegui... Tentaremos, 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 tentaremos. Tentaremos... 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 Eu espero que vocês tenham gostado do jogo. Se vocês gostaram da minha casa também, comentem aqui embaixo. E para eu saber que você gostou da casa e quer que eu traga mais, você também vai ter que deixar o seu comentário e também vai ter que deixar o seu like e se inscrever no canal. Ativar a assinatura das notificações que eu vou saber que você está amando os vídeos, no caso, ou amando ou gostando. E continuarei com mais vídeos. Se vocês querem que eu continue com esses vídeos assim, se vocês talvez querem a rotina ou se ninguém escrever nada nos comentários, eu vou fazer a rotina, tá bom? Até a próxima. Bye, bye. Bye.